O presidente da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilã Fraga, acompanhado do deputado Zé Domingos, estiveram visitando o Peixoto Ezevedo e participaram de uma reunião com a presença do prefeito Maurício Ferreira, vereadores, secretários, lideranças do município. É um momento que a gente fica grato pela visita do deputado Zé Domingos e também o presidente da AMM, o Neurilã, que está vindo aos municípios ver de perto as situações de cada município. Estamos recebendo hoje aqui o presidente da AMM, Associação dos Municípios do Mato Grossense, e o deputado Zé Domingos, que veio aqui prestar um esclarecimento sobre o seu trabalho que ele fez durante os quatro anos. Tem o Neurilã, que é o presidente da AMM, que é seu irmão, está ajudando muito o município de Peixoto Ezevedo na questão de projetos para o município. Maurício pegou o município numa época muito difícil, muito difícil, uma crise econômica sem precedente. Essa crise tem repercutido nas finanças do governo do estado, na finança dos governos municipais, e Peixoto não é exceção com relação a essa questão. Mas mesmo assim está conseguindo fazer essa travessia e espero que a partir do ano que vem que nós possamos já ter crescimento econômico. Estou fazendo a visita de caráter institucional ao prefeito Maurício, a Peixoto Ezevedo, e estou na região já há uns quatro dias, visitando município por município dessa região, do eixo da 163, aqui no norte de Mato Grosso, da divisa do Pará, conversando com os prefeitos, com o seu secretariado, com os vereadores, sentindo um pouco como é que estão vivendo essas lideranças políticas, como é que está passando os municípios com as dificuldades que estão sendo enfrentadas, com essa crise econômica jamais vista na história brasileira, essa crise política, essa crise moral que o Brasil está sofrendo. E as dificuldades são muito grandes. E os prefeitos e os municípios que pagam mais a conta disso, dessa história toda. Os municípios, os gestores não provocaram essa crise. Quem provocou essa crise foi quem administrou o Brasil, os administradores do Brasil que comandaram a nação brasileira, que provocaram essa crise sem precedente, essa crise moral e essa crise econômica. E nós estamos conversando, até porque é bom que a população saiba o sofrimento que é ser prefeito hoje. Eu fui prefeito de dois mandatos, num município extremamente pequeno, pobre, que veio do garimpe, igual ao Peixoto também, ainda tem o passivo provocado pela extração garimpeira. E a dificuldade é muito grande, porque a lógica da distribuição dos recursos financeiros, produto da arrecadação dos tributos, essa lógica de distribuição é muito penosa para os municípios do Brasil. Para você que está aí nos assistindo, de tudo que arrecada no Brasil, em termos de tributos, 60%, 62% fica com o governo federal, fica lá em Brasília. E menos de 15% vem para os municípios. Eu estou muito feliz com os 141 prefeitos do Estado. Tem alguns que estão mais avançados, outros menos avançados. Essa viagem a gente está até fazendo avaliação para poder fazer um encontro no mês de fevereiro, para ajudar aqueles que não, os prefeitos que não conseguiram ainda encontrar o caminho correto, que ainda tem dificuldade na gestão, mas eu estou muito feliz, porque a maioria estão trilhando o caminho certo. E aqui eu quero fazer uma deferência toda especial ao prefeito Maurício. O quanto ele tem estado em Cuiabá, Brasília, é uma pessoa super comprometida, e está fazendo uma belíssima gestão. Eu não preciso nem fazer pesquisa aqui em Peixoto, sei que a maioria dos moradores de Peixoto aprova a sua gestão. É uma pessoa séria, uma pessoa correta, limpa, e político desse naipe que nós precisamos. Então, vocês que estão nos assistindo, prestem bem atenção no que eu estou falando. Vamos escolher pessoas corretas, honestas, sinceras, dedicadas, comprometidas com os municípios, e se for comprometida com os municípios, é comprometida com vocês, que são os munícipes ou a população que residem nos municípios aqui em especial em Peixoto e Azevedo. A gente tem que apoiar quem de fato corre atrás, quem precisa, e nós estamos à sua disposição, como à disposição da população de Peixoto. E para finalizar, quero aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos que estão nos assistindo. No ano de 2018, mil vezes melhor que 2017, que foi ruim. Mas é a população que vai fazer com que daqui para frente as coisas melhores do Brasil. É uma honra estar recebendo hoje o Deurilã, o deputado Zé Domingos, essa grande liderança que nos ajuda muito, tem nos ajudado muito ali como presidente da AMM, na briga, na discussão pela causa municipalista. Sem dúvida alguma, Deurilã, agradecer pelo seu empenho ali, pelo que você tem feito pelos municípios. Você sabe a dificuldade que nós temos no dia a dia, ali com os filhos na mão, batendo na porta dos gabinetes, em Cuiabá, em Brasília, e sempre recebemos um apoio ali da AMM, na sua pessoa, na sua equipe toda lá, dos seus engenheiros, com os projetos que têm nos ajudado muito. Então, para nós é uma honra estar a gente recebendo aqui no nosso município. Estamos naquela batalha do dia a dia, que não é fácil, o nosso Peixoto. E agradecer a tua visita aí, ao teu empenho à frente da AMM, parabenizar pelo trabalho. E volte mais vezes. Seja sempre com a gente aqui. O Peixoto está de braços abertos aqui para te acolher. A gente é conhecedor do seu empenho, da sua luta pela nossa causa. Pela causa não só de Peixoto, mas como de todos os prefeitos, vamos dizer assim, dos 141 municípios do nosso estado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Maurício. Obrigado.